alô galera beleza aqui o alemão bom pessoal hoje estou aqui de volta para mais um react aqui no canal e hoje galera eu vou reagir a um vídeo do canal futparodias que é esse que é o especial de 1 milhão de inscritos e desde já quero parabenizar o futparodias por ter alcançado esse efeito se bem que atualmente eles estão com 1 milhão e 100 mil inscritos mas mesmo assim eu dou meus parabéns é o canal futparodias o canal faz paródias muito boas mesmo e cresceu muito nesse ano de 2017 e eu desejo toda sorte do mundo para eles e que eles continuem fazendo paródias cada vez melhores então como eu vi que eles fizeram 1 milhão de inscritos na verdade hoje eu acho que nem ia reagir a um vídeo do canal futparodias mas como eu vi que eles completaram 1 milhão de inscritos eu decidi reagir a esse vídeo especial pelos 1 milhão de inscritos que eles fizeram então vamos lá galera especial de 1 milhão de inscritos do canal futparodias bora assistir ah e dessa vez é certeza que é para o futparodias ok galera uma vez eu não me recordo agora qual react foi meu eu confundi achei que era era do futparodias mas só que era do esporte interativo e do vídeo inteiro falava que era uma paródia do futparodias falava assim muito da hora essa paródia aqui do futparodias meu muito bacana mesmo aí no final do vídeo que eu percebi que não tinha a o ronaldinho gaúcho verde lá no final que é tá em todos os vídeos do futparodias que eu percebi que era do esporte interativo enfim eu não lembro qual era o vídeo mas se quiser procurar no canal depois desse fique à vontade um milhão futfamília bem vindo ao clube é o futparodias chegando de voadora no youtube parece que foi semana passada que postamos dragon ball toda cantada com o nome de jogadores de futebol chegamos mais rápido que a corrida a dor é ruela fazendo paródia de filme de anime de série e até de novela o sucesso foi tão grande que até fomos pra tv pode acreditar não é com tudo de dia e pensar que o primeiro gol foi quando saímos na capricho olha pra gente ver se temos cara de colírio pois é quem diria disse o kevinho bora apresentar a dupla de trilhões de caminho nós é do rio o outro de minas gerais e tínhamos outros canais nós conhecemos outros canais os dois escrevem ou é vossa outra edição nós somos o futparodias fazê leão e desão obrigado um milhão de vezes obrigado sem vocês a gente não iria conseguir chegar aqui vamos até fazer igual que amor que ela é no tanto obrigado um milhão de vezes obrigado olha só como a família já cresceu surpreendeu vamos até mandar a quicadinha do que já tá não mexe com fute paródia nossa fama é de zika a chape e o leste e o bar saiu e o parís tiramos a briga já machucamos vibrar coutinho mas primeiro foi gabriel jesus com interferência da mandinha do agueiro no musical o título de ex-campeão neymar coutinho e jesus mano olha a humilhação 2018 eu tô só ilusão eu quero pra rússia ver a seleção dando caneta corte elástico deixando alemão no chão continua o beat mano continua enquanto isso uma galera exagera não me desce cristiano esse são duas lendas agradece mas temos uma preferência sim acredite é por vocês que amamos mais do que eu mas graças a vocês tudo isso é real valeu rala feito animal depois de muito skype café e dedicação nós nunca imaginamos tão depressa chegar ao milhão tem sete vezes olha onde deu pra chegar o céu é o limite pra gente sonhar e vamos lutando além do que você já veio por aqui tem muita coisa nova vindo por aí é só esperar obrigado obrigado um milhão de vezes obrigado sem vocês a gente não iria conseguir chegar aqui vamos até criar o revolucionário toques indo fut obrigado um milhão de vezes obrigado olha só como a família já cresceu o lugar até fazer vamos até fazer o que o jogo alguma cosa tem um milhão de vezes obrigado um milhão de vezes obrigado um talista um milhão de vezes obrigado o um milhão de vezes obrigado vamos cantar vamos brincar o ousa de obrigada valeu é um fute de yeux Fala, Fute Família, tudo bem com vocês, pessoal? Muito obrigado primeiramente, muito prazer também. Eu sou o Leon. Eu sou o Dezão. A gente queria agradecer de verdade, cara, todo o apoio que a gente ganhou. Realmente, sem vocês, a gente não conseguiria chegar até aqui. E vamos aproveitar esse momento especial para criar um concurso. A gente vai enviar o nosso Fute Milhão, que a gente mostrou nesse vídeo, para a dupla que conseguia executar da forma mais sinistra possível o revolucionário Toquezinho do Fute. É só upar no Instagram ou no Twitter usando a hashtag Toquezinho do Fute exatamente do jeito que está aqui. E aproveitem também e já sigam todas as redes sociais, tanto do canal quanto pessoais. nossa, a gente está lançando aí nosso Instagram novo, nosso Twitter novo. Pessoal, Leon e Dezão. É isso aí, pessoal. Muito obrigado de novo. Tamo junto. É nóis! Valeu, galera! Só agora, meu, que eu fui parar para perceber que realmente não... Eles não tinham mostrado o rosto, né, meu? Porque eles, é, eu acho que eles nunca tinham se exposto, né, em nenhuma rede social. Só agora que a gente chegou a conhecer os mitos que criaram esse canal. Pô, então, aí, parabéns aí, De. Parabéns pro Leon e Aldezão por terem criado paródias tão sensacionais quanto essas daí que a gente assistiu por todos esses sete meses que falaram, né? Por todos esses sete meses, viu? E foram realmente paródias muito boas. Então, tá aí, de novo, meus parabéns ao Fute Paródias. Se você ainda não é inscrito no canal Fute Paródias, eu vou deixar o link do vídeo do especial de um milhão deles aqui embaixo na descrição. Aí vocês vão lá, deixem like no vídeo e se inseram no canal deles. Já tá com um milhão e cem mil inscritos. E dessa vez, eles também não acabaram nem colocando o Ronaldinho gaúcho aqui de verde no final, mas tudo bem. Então, pessoal, isso é mais Mulhete. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo pra ajudar aí o meu canal aí a crescer. E também, se quiser ver o canal dos meus parceiros aqui no YouTube, vai tá aqui no link. Eu também tenho um outro canal, galera, que é de Vlogs e Games. O nome é Fênix Mil Grau. O link vai tá também aqui embaixo na descrição. Beleza, galera? Então é isso. Falou e até o próximo vídeo.